Vá, 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 vá Eu peguei todas as leraldas do caos, Sonic Agora eu vou tentar te matar Ha! Não, dessa vez, Dr. Eggman É o robot Ha! Você é o lerdo Eu vou cagar em você Isso não é bom Você está bem, Sonic? Eu estou aqui em vez, filha Oh, não! O que a gente pode fazer, Sonic? Eu não sei, Zé, eu vou te ligar Todas as leraldas do caos Isso deixa de... Eu tenho uma solução Podemos usar o meu novo equipamento Que eu usei hoje de manhã Então me mostra, meu amigo Que? É uma H-47, Sonic Não tem... Usar logo! Não tem... Usar! Não tem... Vai logo! Eu disse que ia cagar em você AAAAAAAA